Mas é assim, o que eu falo, Malandro, é que é assim, cara, as pessoas que têm parente, que principalmente têm mãe, cara, dá valor, meu irmão, porque mãe... Mãe é a coisa mais sagrada do mundo, né? Mãe é a coisa mais sagrada do mundo. Graças a Deus, nós três aqui temos essa sorte ainda de termos mãe. Ele vai se emocionar, ele se emociona quando fala da mãe dele. Tua mãe tem quantos anos? Olha, desculpa aí, Malandro. Ela tem quantos anos, sua mãe? 74. É nova. Você faz tudo por ela, né? Outro dia eu ouvi você falando até uma... o Ratinho fez uma crítica e você curtiu a crítica dele, ainda fez uma crítica em cima dele falando que as pessoas às vezes abandonam o... Como é que foi essa crítica que você também falou? O Ratinho comentou lá que ele tem a raiva das pessoas que internam a mãe em asilo, né? Foi isso aí, foi isso aí. Que as pessoas às vezes arrumam uma mulher ou por empresa ou por algum lado, pega e abadona a mãe em um asilo lá. E eu cumprimentei ali, peguei o vídeo e cumprimentei ali porque as palavras deles eu se senti nas minhas, né? E é muito triste, cara, que eu já vi gente fazendo isso e você conversar com uma senhora do lado vizinho, meu filho não vem aqui há um ano. Aí você pergunta e aí, cara, é muito triste. Hoje a sua família é você porque a sua família é meio... Pelo que eu estava lendo e pelo que eu soube também, é que a gente é amigo e tal e você teve uma... Essa perca do seu irmão, essa tragédia horrível e você também teve uma... Quantas pessoas foram na sua família? O dia você estava muito emocionado, falando, né? Quantas pessoas... É, hoje aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo sou eu e minha mãe só, né? Porque eu tinha mais um irmão por parte de mãe, é esse que infelizmente aí os ladrões foram roubar a moto dele e mataram o meu irmão com 28 anos. Nossa. Na frente dos dois filhos. Putz, sério isso? É. É. E aí minha mãe ficou muito abalada com isso daí e aí foi vindo as complicações de saúde da minha mãe por causa disso aí, né? Porque ninguém, sabe? É, não é natural a mãe ver um filho... 28 anos, né? Pois é. Dois, né? E os dois filhos. Muito novinho, né, Carlos? Muito novinho pra... Muito novinho. E aí o... Esse foi o primeiro? É, esse foi o primeiro. O outro do desabamento é irmão por parte de pai, mas a gente... Era junto. É muito, era muito junto e minha mãe, tanto a mãe dele como a minha mãe tinham uma amizade muito forte. Ele ficava na minha casa quando vi, eu ficava na casa dele, é... Fomos criados juntos também. Bom, enfim, mas vamos falar de coisa boa, né? Porque senão não aguento daqui a pouco. Pois é. É, vamos mudar um pouquinho. E como é que deu a virar? Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu quero dizer o seguinte, outro dia eu achei muito engraçado você falando dos coaches. O que você tem contra os coaches? Você tem inveja de coaches? Você tem inveja de coaches? Porque você ficou xingando os coaches, falando mal dos coaches. Não, eu nunca... De maneira nenhuma. O Sinas aqui, ele aplaudiu você, porque o Sinas também não gosta de coaches. Não sei o que vocês têm em comum. O que você tem contra os coaches, bicho? Mas é uma malavilla. E você, onde estamos, blá, 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 que nem todo maluco. Onde estamos? E você falando mal dos coaches. Os coaches vão te pegar, meu irmão. Não, não é que eu tenho nada contra coaches. Porque hoje em dia tem muito coach aí. Não, não, não. Coalte tá que nem... Coalte tá que nem carrapato em cavalo largado. É cheio de frazista. É. Eu não tenho os coaches, bicho. Porra, por que eu não tenho os coaches? Não, tá de brincadeira. Ô, Rabelo. Eu... Olha, cara, não dá para entender, cara. Todos meus amigos vagabundos e minhas amigas vagabundas agora viraram coach. Todos aqueles que, não sei o que. Nunca sofreram nada na vida. Teve uns que nunca... Nunca prenderam nada. Teve uns que nunca amarraram cadastro de tênis. Entendeu? Nunca doeu um canal E vem me falar que é coach Que quer me ensinar a trabalhar Não, não é possível, cara, isso daí tá irritando Não, tem uns profissionais aí Mas eu não dou nem ouvido Porque é o seguinte Por onde eu passei pelado, o nego não passa de cueca de aço, meu irmão Tá entendendo? Você escreveu um livro de frase Então Como é que é isso aí? Quebrei meu nome Por onde eu passei pelado, o nego não passa de cueca de aço Que fase, meu irmão Então, Rabelo, o que eu quero te falar é o seguinte Cara, eu quebrei meu nome três vezes Pô, perdi família, isso e aquilo outro Pô, então eu devia ser um coach O que? É ouro? Como é que se dá um nome? Diamante É diamante, né? Eu deveria ser um coach diamante, então Porque eu tenho história pra contar Assim como o malandro, como você Entendeu? Agora Você encontra um amigo Você encontra um amigo num bar, você sai pra tomar uma cervejinha Ô, tudo bem? Pô, sumiu o JC Pô, eu te vi lá No pesadelo na coisa Beleza E aí, meu irmão, tá fazendo o que? Pô, inclusive vou te dar aqui meu telefone, cara Que eu treino teus funcionários É, eu sou coach Puta, essa palavra me irrita, cara Não me irrita Isso me irrita Se tem uma profissão Muda, muda Não me fala que é coach Que eu levanto da mesa, cara Não, não, não é que eu tenho raiva É porque tem muito 7-1, cara Pessoal tá perguntando aqui Isso daí é ludibriação de terceira boa-fé É Os caras tão tomando dinheiro a dar com pau Tão dinheiro a dar com pau E as pessoas acreditam, né As pessoas vão atrás É porque pega pessoa fraca Tá precisando escutar alguma coisa Porque se ele for falar pra mim Pro malandro que já passou Pela rola do boi O cara não vai arrumar nada O malandro passou pela rola do boi? Bom, desculpa aí Desculpa aí Passou mesmo, amizade O cara tá falando aí coisa que eu passei Eu vou botar um coach pra tua casa O pessoal tá falando aqui, ó Que você tem inveja dos coach E tô perguntando se você Não é fã do Pabllo Marçal Quê? O pessoal tá perguntando Se você é fã do Pabllo Marçal Que você tem inveja dos coach Ô malandro, eu vou falar uma coisa Que nem de política Nem de política eu gosto de falar Eu tô falando de política Eu tô falando do Pabllo Marçal É o quê? O Pobre Marçal Ou é o Rico Marçal? Pabllo Marçal Ah, Pabllo Marçal Não é de política Ele não é mais política Não, ele como coach Ele, ele, ele Como ex Esse daí Esse Pabllo Marçal É voo de galinha Você já viu o voo de galinha? É o quê? Voo de galinha Voo de galinha A galinha quando vai voar Faz um barulho do cara Daqui a pouco ela vape Já viu? Faz assim, cara É verdade Você já viu ou não? Você já viu? É voo de galinha A galinha quando vai voar Você fala Puta, você tem aquele galinheiro Aí de repente ela levanta Daqui a pouco ela passou a ser Que ela vape Buf Buf É esse cara aí Voo de galinha Fez um voo de galinha Ele vai te pegar Rapaz Ele fica falando Ele vai te pegar aí Não, eu tenho nada contra Também não tenho nada a favor Mas é o seguinte Ele é triatleta Ele corre Esse cara Esse cara Eu vi uma história dele Eu não quero muito falar Muito dele não Mas eu vi uma história Desse cara Que parece que o avião Ia cair Ele falou, né? Que o avião ia cair O helicóptero E de repente Ele criou um piloto Nele ali Falou pros pilotos Ficaram Calma Calma que eu tô aqui Porra Aí eu lembrei Sabe do quê? Tu lembra de um filme Que chamava Ciborgue Que faz Pipipipipi Que o ciborgue Lembra Era o homem de 6 milhões de dólares Isso Pô Eu só vi aquilo Quando eu era moleque Eu falei Eu pensei que eu ia morrer Não ia ver mais Ciborgue Achei um agora Aí outro dia Ele falou que nadou Com uns tubarões E Todo mundo apavorado É o suco no tubarão É Aí todo mundo apavorado Ele falou Vou adestrar No alto mar Cara Pô Isso não é possível Não, cara Aí vocês querem que eu goste de coach, cara Pô Você tá com brincadeira, cara Coach é minha mãe, meu irmão Isso é verdade Coach é minha mãe Que veio do Nordeste Aqui com 15 irmãos Trabalhou num restaurante Descascando batata Pra sustentar os irmãos Entendeu? E aí Minha mãe então é o que? Se esse cara é coach Minha mãe é o que? Tu fica falando Pelo amor de Deus, meu amigo Não, meu Eu vou te falar uma coisa Jesus Cristo tem cada morador na Terra, meu irmão Que eu vou te falar uma coisa Não, tá ficando difícil Isso é poseiro Isso é poseiro Não, não, não Tá difícil, cara Tá difícil Eu tô achando Que esse pessoal vai ser cuspido do planeta Porque o negócio tá feio Tá tendo arrebatamento aí Porque agora a política É engraçado, né A gente ia e brigava pelo futebol, né Agora fica um monte de babaca Quando chega a política É que eu só não sei o que É que eu só não sei o que E fica te ligando E aí? Você vai em quem? Em quem no que, meu irmão? Eu vou no requer Quem vai pôr um dinheirinho na minha conta? Eu vou fazer que nem eles Quem vai pôr um dinheirinho na minha conta? Eu nem vou falar deles Eu só vou falar joia Entendeu? Porque falar deles é perigoso É uma raça, meu irmão E aí E aí